Fala aí galera, Arthur aqui da APGAMES Brasil de volta, trazendo aí para o canal mais um vídeo aqui no Playstation 4 PES 2020 é o jogo, a série Master Liga com o Vasco da Gama treinado pelo baixinho Romário se você está conhecendo o nosso canal através desse vídeo, seja aí muito bem-vindo aproveita e faz a sua inscrição, dá o seu like, ativa o sininho aí para receber notificações dos próximos vídeos, comenta, indica jogadores, critica, enfim, o vídeo e a série é de vocês antes da gente começar aí o episódio, eu gostaria de indicar aí um canal de um inscrito que também tem canal no YouTube e ele também joga e gosta de jogos de futebol, ele faz aí série de FIFA 20 e de PES 2020 também, vou deixar o link do canal dele aí na descrição entra lá, dá uma olhada, se inscreve no canal, Gustavinho MDS, então bora lá para o episódio então bora lá para a primeira partida do episódio, o clássico aqui no Campeonato Brasileiro Fluminense e Vasco, rodando aí o elenco do Vasco, porque sempre estamos precisando fazer essas mudanças devido a cansaço, alguns outros jogadores ficam com a setinha para baixo então a gente coloca aí Jordi no gol, Breno entra na zaga, na lateral direita entra Gilberto no meio campo tem aí as entradas de Wallace e Guarim e o ataque é o mesmo, o trio atacante aí, Martin Benítez, Germán Cano e Tales Magno no Fluminense temos aí Muriel, irmão aí do goleiro Alisson do Liverpool e da seleção brasileira, destaco aí também Yane Gonzalez, um bom jogador, Caio Henrique que aqui ainda estava no Fluminense né, o zagueiro Nino, jovem aí, promissor e é isso, vamos lá, para cima deles Vasco Bem amigos da P Games Brasil, este é o Campeonato Brasileiro Série A, estádio do Maracanã que já foi o maior do mundo, casa aqui no jogo do Fluminense, Fluminense Vasco Campeonato Brasileiro os tricolores são os mandantes da partida, vocês veem aí o time do Fluminense entrando no Maraca, chuva de papel picado, como sempre, uma panorâmica aí do estádio, muito bonita por sinal, vocês veem aí o goleiro Muriel do Fluminense jogadores aí sendo saudáveis pela torcida no PES 2020 não tem estádio vazio vocês já sabem disso os tricolores vibrando com o seu time perfilado no meio do campo vamos ver aí, daqui a pouco, ah, apareceu os Kreti Cruz Maltino, Vasco da Gama aí, de Tales Magno no campo também, vamos ver aí o Fluminense que tem aí, Caio Henrique, Yane Gonzalez, Evandro, Zagueiro Nino, Muriel são os jogadores aí que eu mais destaco esse aí é o zagueiro de Gão tá aí o Vasco da Gama, treinado pelo Romário deu uma oportunidade aí pro Jordi, também pro Breno, né esses vêm atuando menos do que os outros jogadores vamos ver se eles vão sentir o peso do clássico a vitória é fundamental aí pro Vasco continuar na liderança do Campeonato Brasileiro tá aí o que você queria e o Fluminense deu a saída de bola Nino com ela o Vasco já naquela pressão inicial famosa de todas as partidas Ourinho, Daniel vamos marcar isso aí Caio Henrique ele busca um espaço ali, achou, virou comprou gol do Fluminense Trentinho nem 4 minutos de jogo nós temos ele recebeu uma bola ali no papel de pivô Romário ali chulo da vida com a equipe recebeu um passe ali do Caio Henrique o centroavante tricolou dominou, girou bateu o Jordi nem viu a bola não sei se o Jordi falhou vou dar uma olhada de novo ali no replay ele girou ali pro lado direito bateu é, acho que não dava pro Jordi não 1x0 pro Fluminense vamos lá Vasco Cano Guarim encontrou o Thales Magno recebeu o Cano ali dominou passa meu filho passou na direita ali o Benítez ele vem tentando invadir a área bateu o Benítez pega o goleiro Muriel quase que o Vasco ali já empata no lance seguinte Dudu encontrou ali o Guarim Guarim com Cano encontrou a passada ali do Benítez bateu Muriel faz a defesa menos de 10 minutos e o Vasco já teve duas chances pra empatar a partida Urinho Daniel Breno envolveu ali pro Urinho outra vez o Daniel tentou a bola na linha de fundo olha o Evandro vai tentar o cruzamento perde a bola pro Gilberto já puxa ali o Vasco no ataque bela bola enfiada ali pro Cano ele não tava impedido não ganhou ali a área vai chutar foi desarmado pelo Nino cai o Henrique Urinho Daniel vamos lá Evandro perde a bola ali o Júlio não deu a falta fica com o Urinho ele busca ali o Evandro vamos tirar daí ele deu ali uma bicicleta a bola foi longe do gol essa trombada aí ficou com o jogador do Fluminense encontrou a linha de fundo mas a bola foi longe do gol vamos lá Muriel vai bater pra frente 29 minutos o Wallace ganhou no alto Cano buscou ali Benítez ele vem bem na direita cruzamento olha o Thales Magno e o goleiro pegou essa bola como aconteceu isso ele chutou em cima do goleiro Muriel vamos lá Dodô impressionante era pra tá empate olha o Benítez encontrou ali o Cano virou bateu entrou golão 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 ufa Germão Cano empata a partida aos 33 minutos quase 34 o Vasco já merecia esse empate desde que tomou o gol do Fluminense a gente tomou o primeiro gol e já no lance seguinte merecíamos o empate jogada ali trabalhada recebeu o Benítez Cano virou teve nem chance ali o Muriel o zagueiro do Fluminense estava de costa na jogada vamos ver de novo olha lá ele correu não sei pra onde ali tentou tirar com pesca acabou atrapalhando o goleiro 1x1 a hora é essa 82 minutos 1x1 persistente Breno Breno deixa a bola ali com Gilberto Gilberto encontra Paulinho Paulinho toca no meio Kardec boa bola ali pro Matheus Dutal olha aí recebeu é agora é agora Thales Magno tirou do goleiro nada ele chutou em cima do goleiro pô Thales Magno o que que é isso cara como receber um passe desse açucarado na cara do gol na hora de eu tirar do goleiro ele fez exatamente o contrário vamos lá Dodô cruzamento na área quem é que sobe ninguém sobe vamos Dodô vamos vamos lá vamos lá vamos apertar 87 minutos ou a gente retoma essa bola aí tenta o gol da vitória ou o empate vai ficar no placar tomou 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 errou o passe logo em seguida que beleza vamos tirar isso daí cara olha a bola ali erra mais uma vez o passe mas que bosta que tá acontecendo vamos tirar daí 91 minutos só falta eles fazerem o segundo gol tira daí vai Gilberto bota lá na frente boa bola ali pro Paulinho Paulinho vem rompendo na zaga ali e recebeu Thales Magno calma que passe foi esse do Thales Magno cara eu não acredito nisso fim de jogo que partida bizonha de Thales Magno um empate nojento contra o Fluminense um a um horrível então é hora da segunda partida aqui do episódio campeonato brasileiro Vasco da Gama e Palmeiras jogaremos em São Januário adversário adversário tem aí o goleiro Everton que eu destaco o zagueiro Antônio Carlos lateral direito Marcos Rocha ex-atlético mineiro o volante Bruno Henrique Dudu que pra muitos aí merecia estar sendo convocado para a seleção brasileira da vida real pra muitos ele tem vaga no time do Tite pra mim não mas pra muitos sim Luiz Adriano aí o centro avante do Palmeiras e esse aí é o Vasco que eu levo pra campo Ricardo Graça entra na zaga Wallace no meio campo Marrone ali na ponta direita Allan Kardec será nosso centro avante pra cima deles Vasco bem amigos da P Games Brasil este é o campeonato brasileiro estádio de São Januário o clássico das torcidas amigas Vasco da Gama e Palmeiras vocês viram aí o time vascaíno perfilado para aquela foto tradicional antes da partida o caldeirão de São Januário sempre cheio no pés não tem estádio vazio vamos lá está aí o que você queria Allan Kardec começa o jogo o dedé com ela Pikachu viu ali Marrone Vasco vem de um empate horrível contra o Fluminense 1x1 tivemos 3 milhões de chances de gol e só conseguimos marcar uma vez Thales Magno Teixeira Wallace viu a passada ali do Kardec encontrou ali o Marrone o que o juiz deu falta do Marrone Bruno Henrique com ela Guerra tenta o lançamento ali fica com Dodô toca com Wallace Teixeira volta para buscar jogo deixa ali com Douglas Luiz passa meu filho vamos Dodô isso bola lá em profundidade para o Dodô mas foi muito em profundidade Marcos Rocha bate o lateral deixa ali com Carlos Eduardo tenta ali apertar o Thales Magno mas ficou com Guerra Bruno Henrique no lançamento para o Luiz Adriano Dedé ali não ganhou no alto a bola ficou com o Dudu que é o jogador mais perigoso do Palmeiras olha aí boa retomada do Wallace ele briga ali com o Luiz Adriano e fica com ela Ricardo Graça encontra Douglas Luiz que abre bem ali na canhota para Dodô lateral vascaíno deu o breque ali deixou com Thales Magno recebeu ali Alex Teixeira Marrone com ela boa bola ali para o Teixeira devolve para o Marrone bateu de primeira entrou golão 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 dele Marrone e o Camisa 17 ele recebeu um passe ali do Alan Kardec pelo meio de primeira com a perna esquerda o goleiro Everton acho que não esperava esse chute foi um chute assim meio de surpresa o goleiro palmeirense ficou meio perdido no lance olha lá ele tocou na esquerda recebeu de volta pegou de primeira o goleiro estava ali meio que no meio do gol e a bola foi mais para o canto esquerdo do goleiro ali que quando pulou a bola já tinha passado acho que ele foi pego de surpresa Marrone 1x0 Vasco foi dada a saída pelo Palmeiras Vitor Hugo com a bola já tentando esticão ali para o Luiz Adriano ele está ganhando todas no alto olha o Guerra encontrou ali o Carlos Eduardo devolveu para o Guerra abriu na direita ali para o Carlos Eduardo quem é que vai chegar na jogada vai deixar ele passar olha aí Dudu conseguiu mas ele perdeu a bola logo em sequência vamos tirar isso daí não deixa ninguém chutar não olha o Guerra tira daí sem falta tira daí meu Deus olha o Dudu pegou voltou de novo vamos lá gol do Palmeiras bate e rebate dentro da área do Vasco Guerra estava lá dentro da área para só empurrar para dentro do Gui bateu roupa ali o Fernando Miguel dei mole ali não consegui cortar a jogada na ponta ali na direita bola sobrou ali para o Dudu não sei como é que o Dudu não fez o gol foi duas vezes que a bola bateu no Fernando Miguel aí ela sobrou limpo ali para o Guerra só teve o trabalho de empurrar para o gol Douglas Luiz Tales Magno Dudu busca ali o Tales de novo encontrou o Teixeira Teixeira no Marrone Marrone no Tales olha aí a jogada de novo Marrone bateu entrou golão golão Marrone segundo gol dele na partida dois a um sofrido chorado como sempre recebeu o passe ali pelo lado direito ali da grande área não sei se foi com a perna direita ou se foi com a esquerda mas o que importa é que Marrone marca o segundo gol no jogo e mostra que é um cara muito útil ali para o time foi com a direita mesmo quase caído ele consegue fazer o segundo dois a um essa vitória é fundamental para o time não podemos empatar Carlos Eduardo olha aí a jogada vem Pikachu chega no Luiz Adriano não deixa ele chutar não não olha o Dudu ele bateu virou na trave não passa uma agulha no torcedor Vascaíno era para o Palmeiras empatar mas logo aquele que eu disse que era o melhor jogador do time amarelou no momento final perde aí a chance o Dudu deu a louca ali no Dedé vai terminar a partida Dudu com ela bota para frente Luiz Adriano ganhou no alto Matheus Ferraz com ela vamos chegar está mais no que nos acréscimos vamos tirar isso daí gente não deixa ele chutar não boa Wallace vai acabar termina a partida dois gols de Marrone três pontos para o Vasco ufa terceiro e último jogo do episódio Esporte Recife Vasco da Gama jogo na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro Série A destaco aí no time do Esporte o centroavante Hernani é aquele mesmo Hernani Brocador que já passou aí pelo Flamengo o Vasco aí dessa vez vem com o time quase todo titular só Guarim que entra ali no meio campo e Henrique na lateral esquerda no lugar de Dodô são esses aí os jogadores que vão para a partida sempre revezando o time buscando manter todos os jogadores descansados e colocando em campo aqueles que ficam sempre com a setinha para cima para cima deles Vasco vem amigos da P Games Brasil Campeonato Brasileiro Ilha do Retiro campo aí do Esporte Recife o rubro negro pernambucano estádio está cheio como sempre e vocês já sabem que aqui no PES 2020 não tem estádio vazio aí a torcida do Esporte o rubro negro pernambucano vai ser dada a saída de bola é isso aí bola com o Esporte Adrielson deixa ali com o zagueiro Chico Ronaldo recebe no meio a vitória para o Vasco é mais do que fundamental né adversário aí que não é dos mais fortes mas não vamos menosprezar a equipe do Esporte vamos jogar com seriedade tá aí Henrique deu uma puxada boa bola ali Thales Magno vira bonito ali com Benítez ele recebeu ali Cano tabelou boa jogada recebeu de novo Cano na hora do chute a zaga do Esporte corta tomou ali Pikachu com ela ele vai buscando a linha de fundo chega na marcação Richelli recebeu ali o Benítez abriu para o Teixeira tocou ali para o Guarim pegou de primeira pega o goleiro e coloca para escanteio uma paulada ali do Guarim logo no começo da partida recebeu um passe ali do Teixeira de canhota o goleiro ali fez uma bela defesa e cachou para o escanteio coloca dentro da área quem é que sobe ninguém sobe para variar fica de novo com ela Guarim pega de longe o goleiro pega e a bola vai para mais um escanteio Guarim está abrindo a caixa de ferramentas ali mandou uma varada de longe de muito longe quase que o goleiro ali foi enganado no chute fazer diferente dessa vez vou bater ali para a entrada da grande área pegou ali ah o Souza ia chegar chutando mas não deu olha aí Hernani brocador ele conseguiu fazer o giro Pablo Pardal quem é Pablo Pardal ele entrou bateu e Fernando Miguel fez a defesa quase que o Vasco toma um gol de um jogador chamado Fernando Pablo Pardal quem é Pablo Pardal de novo olha o brocador tira daí ai tomou eu falei vinha falando o esporte abre o marcador Everton numa rebatida bizarra ali do Fernando Miguel vocês veem as gotas de chuva que começa a cair aqui na ilha do retiro e o esporte não precisou de muita coisa para conseguir empatar aonde estava ali o nosso grande lateral esquerdo Henrique volta Dudu o Henrique não dá não marca ninguém olha essa jogada ele estava na jogada deixou o Everton ali passar 1 a 0 esporte Diego o esporte vai dominando completamente a partida Pikachu vai passa meu filho passa ninguém passa na frente olha aí o Teixeira é a chance para o Cano a batida do Cano isso foi um chute para o gol 78 minutos vamos subir ninguém subiu Guarinho Paulinho Vital Teixeira dá no Cano isso vira Cano bate batida nas mãos do goleiro 82 minutos será que o Vasco vai ser derrotado pelo esporte no começo da partida eu falei a vitória era obrigação mas que a gente tinha que respeitar o adversário né foi só eu falar isso e a gente está perdendo para o esporte 85 minutos Bruno Pérez bate para a área quem é que tira ninguém tira Alex Teixeira dá um bico para frente para ver o que acontece ficou com ela ali Guarinho encontrou Paulinho achou ali o Cano no meio Cano devolveu ali na canhota por Paulinho ele vai tentar entrar na área conseguiu atenção Paulinho tocou Teixeira vai buscar o espaço volta um dois em cima do Teixeira ele toca atrás olha o Cano tenta virar não consegue virar para o chute e o jogo acaba o Esporte Recife vence o Vasco por 1 a 0 na Ilha do Retiro terminadas as três partidas do episódio hora de mostrarmos aí a classificação da Série A Campeonato Brasileiro o Vasco da Gama no episódio teve um empate uma vitória e uma derrota surpreendente para o Esporte Recife mesmo com esses três resultados continuamos na liderança com 36 pontos um à frente do Flamengo que é o quê? qual é a posição do Flamengo? dá para vocês falarem mais alto um pouco eu não estou ouvindo? ah eles estão em segundo ah entendi o segundo é o quê? não escutei ah é o vice ah entendi o Flamengo é o vice é o vice ah tá era só para chamar a atenção de vocês em terceiro lugar vem o Corinthians em quarto Cruzeiro em quinto Santos em sexto Palmeiras o Esporte Recife está em décimo terceiro se acabasse agora o Campeonato Fluminense Botafogo de São Paulo Operário do Paraná e Figueirense estariam rebaixados para a Série B hora de mostrar aí a artilharia da Série A do Campeonato Brasileiro três jogadores dividem a liderança Gabriel Barbosa o Gabigol Wagner Love Gilberto ex Vasco os três jogadores tem nove gols marcados Germancano tem oito Tales Magno tem sete Marrone tem seis deixa eu ver se tem mais algum vascaíno Martin Benites e Paulinho tem três gols cada hora de mostrarmos aí a classificação da Série B do Brasileiro os quatro primeiros estariam classificados para a Série A seriam estes se o campeonato acabasse hoje Coritiba Vila Nova América Mineiro e CRB Red Bull Bragantino Botafogo do Rio em sexto lugar apenas estaria fora da Série A na próxima temporada Guarani Vitória Paraná quem são os piores aqui Criciúma Ceará Atlético Goianiense e Cuiabá esse aí é o time que está escalado como o time do mês de julho Everson é o goleiro do Santos a zaga composta por Quinteiro do Fortaleza Igor Rabelo do Atlético Mineiro os laterais Mailton do Operário do Paraná é o lateral direito Felipe Luiz do Flamengo lateral esquerdo de volante Gabriel temos aí Bruno Guimarães do Atlético Paranense Andrigo do Figueirense e outro jogador do Figueirense que é genérico não sabemos quem é o ataque é composto por Alex Teixeira e Gabigol e é isso o episódio vai se encerrando o episódio aí bem mais ou menos né de matéria de resultados e de atuações do Vasco é Tales Magno vem numa descendente vem jogando mal mal mesmo vamos ver se ele consegue se recuperar nas próximas partidas teremos aí no próximo episódio um jogo contra o Inter de Porto Alegre no Rio o clássico que já foi final de campeonato brasileiro na vida real contra o São Paulo lá no Morumbi no Cícero Pompeu de Toledo e teremos o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores o jogo contra o Aliança de Lima e o jogo vai ser lá no Peru promete vai ser bem difícil e o Vasco tem que se classificar o vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos até a próxima valeu Tchau 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 Tchau